Seguindo nossa cobertura do SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, direto aqui do Serra Parque, na cidade de Gramado, a gente conversa agora com a Janaína Passos, que é do Departamento de Marketing da Pampilli. Janaína, a feira é a oportunidade da empresa apresentar os novos produtos aos lojistas, que vêm aqui para renovar as suas vitrines. Quais são as novidades que dá para a gente destacar? São muitas as novidades. Primeiro dizer que a SIC é um grande termômetro para qualquer empresário. A Pampilli segue as principais tendências mundiais e para nós é muita honra chegar aqui com tanta novidade. Então, a gente está trazendo uma geração de meninas poderosas, de 0 a 11 anos, que vão encantar o Brasil. Então, a gente está muito positiva, as percepções são muito boas. Eu acho que tendo esse público específico, fica mais fácil ou mais difícil? Porque cada dia mais elas estão exigentes. Como é que faz essa produção para chegar e apresentar para o lojista? Que automaticamente ele te traz esse feedback. A feira, eu costumo dizer que é a melhor aproximação do lojista. Indústria e loja. Por quê? Porque o lojista te traz um feedback lá da ponta final. Exatamente, mas eu acho que você começou com tudo. As meninas estão cada vez mais exigentes, estão atenadas, estão conectadas. Lá na Pampilli, a gente fala internamente que a gente faz um estudo de mininologia. Nós somos especialistas em menina. Então, para nós não tem difícil ou fácil. O nosso poder é de encantar na menina. A menina está no palco. E o lojista é um filtro importante. E saber de todas as novidades no mercado de diferentes regiões do país, é muito importante esse feedback para nós. Então, assim, vem muita novidade. A gente está com novidades de inovação. Muita tendência de moda que vem do universo adulto para essa menina que está antenada. Mas sempre respeitando o universo infantil. Porque a gente percebe que muitas marcas estão criando mini adultos. E a proposta da Pampilli não é essa. É respeitar a infância da menina, todas as fases da menina, de 0 a 11 anos. Então, assim, para nós é especial colocar essa menina como protagonista. E de uma atitude de um mundo melhor. Ela não pode perder o encanto de ser uma menina nesta idade. Exatamente. A gente fala de moda, mas de uma menina de uma maneira muito especial, muito delicada, muito encantadora. Esse é o principal foco da Pampilli. Muito bem. Muito obrigado. E sucesso aí na feira. Obrigada. Obrigada a você. Bons negócios para todos, né? Obrigado. Essa é a Janaína Passos, do Marketing da Pampilli, conversando conosco nessa cobertura do CIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, aqui direto de Gramado.